Hahahaha Rapaz Música Música O destino do moleque hoje Nas ruas de Teresina mostrando A moçada do ciclismo e olha só As primeiras imagens Dá uma paradinha aqui pra gente conversar Com vocês aqui, só uma paradinha Meu irmão, você pratica Esse esporte, é um esporte bacana? Bacana demais Perde peso? Perde sim Música Música Agora você está um pouco gordinho, mostra ele aí Música 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 Você parece ser alemão, é brasileiro mesmo? Brasileiro mesmo Olha esse aqui, é madinho Meu irmão, há quanto tempo você pratica o esporte? Há um ano e meio Um ano e meio? É um esporte bom? Muito bom Tranquilo? Tranquilo Agora me diz uma coisa aqui A gente vê uma luzinha apertando pra lá e pra cá Isso aí é pra sinalizar? Pra sinalizar Já teve acidentes? Já Pessoal pedalando assim no escuro, né? E as pessoas respeitam às vezes? Respeitam, respeitam Mostra aí a galera aí Essa galera é uma galera animada Olha aí Pratique esporte Porque o Giro do Black está mostrando O ciclista Esse aqui é São Paulino Mas vamos conversar com ele aí Aqui é tricolor Mesmo assim tricolor Dá pra enxergar lá? Dá pra enxergar bacana Olha aí esse aí, meu Deus Ainda com a camisa da velha seleção Encosta aqui, meu irmão Mas você não vai fazer como fez a seleção não Vá bem aqui Você tá bem? Tudo bem, tudo bem E agora o percurso aqui vai até onde? A gente vai aqui em Maranhão Volta pra Zona Leste É percurso bom Agora eu olhei, olhei e encontrei sabe quem? Uma mulher tá lá, mulher é mulher Faz parte também Deixa eu encostar aqui Esse pessoal aí Respeita a mulherada? Respeita São todos amigos Bons amigos Bons amigos? Bons amigos E você vai curtindo aí numa boa? Numa boa, tranquila Já foi acidentada alguma vez? Não, nenhuma E a galera tá bem? Vem aqui mais aqui pro meio Mais aqui pro fundão Mostra essa bicicleta aqui Olha só Essa bicicleta aí tem nome? Tem não, tem não Eu pensei que era a Holanda aí Amarelo aí Você não tem nada a ver com a Holanda não? Não Faz parte há quanto tempo do esporte? É a segunda vez Segunda vez? Tá gostando? Eu queria mandar um abraço aqui pro delegado Jorginho aqui Jorginho o que é teu? Meu tio Subrindo Jorginho Agora só que ele é maguinho Jorginho Peso pesado o delegado Olha aí Meu irmão, que é esse? Que roupa? Mostra essa roupa aqui meu irmão Eu pensei que o homem fosse entrar Era dentro de uma piscina Mas aqui é um material próprio pra praticar o subrindo Exatamente Sport bom, tranquilo 100% 100% Bora dar uma volta Vamos dar uma volta Deixa eu ir Segura aqui Gostei Traz minha bicicleta Olha lá, ele roubou a bicicleta Ele roubou porque ele vai fazer um assalto com a bicicleta Vai lá, vai Vai dar setinho meu filho Bem Eu fui bem Sem nenhum papo Fui bem? 100% Posso praticar o esporte? Com certeza Olha aí, então essa moçada pratica esse esporte e você do outro lado respeite Dá um giro do Black Black Black, bravo Quando uma bicicleta quebra, não pense que o ciclista leva no ombro não Aqui tem um carro de apoio meu irmão Aqui é o carro de apoio Quebrou, é cansaço físico, problema mercânico Não tem problema nenhum Tem um cansaço físico também Também Essa pessoa cansa de uma subida, não consegue subir É isso Sobe na Kombi Sobe a subida de Kombi Depois desce novamente Se quiser continuar, continua Se quiser continuar, continua Se quiser subir na Kombi uma, duas, três vezes pode fazer isso Agora, eu quero fazer parte desse esporte Como é que eu faço? Me diz aí Qual é o primeiro passo? Primeiro passo é ter uma bike Ter uma bicicleta Ter uma bicicleta Depois? E depois você vai lá para a Frença Rafinha Próximo ali a estação E dia de quinta-feira lá no céu de Fátima Beleza, então mostra aqui Olha, já tem uma bicicleta aqui Quebrada Esse aqui quebrou Já está aí no socorro Então você já sabe Quebrou a bicicleta Não se preocupa Cansou Não se preocupa Deu dor de cabeça Não te preocupa Porque aqui está o carro socorro E esse, portanto, foi mais um Giro do Black Aqui mostrando O ciclismo Na nossa capital Fui, eu volto Beijos Tchau É o Giro do Black Black, vamos Tchau